Pararara! Meu Deus! Como diria o... Coleirão pegou o... PH Depois a gente vai confirmar se PH é Paulo Henrique ou Pedro Henrique Ou se JP é João Paulo ou João Pedro Como que é mais fácil falar? Tira Tiaguinho! Boa! 10 letras do que 2 letras Vamo lá, Rui! Rui! Ô Arthur! Ô beleza? O Gilberto, ele vai acertar ainda Eu não sei, ele tava por aqui Vem filho, tira! Ô Rui Assim que eu encontrar o Gilberto e ele acertar Eu te falo, porque... Mas ele vai acertar a parte dele Tá beleza, mas eu posso acertar depois? Eu não sei se eu tenho caldo Você consegue fazer algum depósito? É sua Pedro, vai! Eu te mando pelo Whatsapp a conta Tranquilo? Obrigado Rui É Bradesco É Bradesco Não, tranquilo, tranquilo É Bradesco Ô Bruno! Vamo nessa meus amigos Estamos de volta Eu! Eu! Tá 4 a 1 pela vez Isso, Bruno! Isso! Vai de novo! Ah, branco! Aquele tá ali na frente Quase na reserva ali Cala com vocês Cala com vocês! Ai, gente! Por favor! É muito fácil! É muito fácil! A gente quer queira aqui A gente quer queira também 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 Ah, meu Deus do céu Tá feia coisa Ô, conseguiu, meu amigo? Não, eu não tenho pra dele Tranquilo, mas Rui Obrigado, meu querido Aí durante a semana os vídeos estão na internet Eu te mando Obrigado, Rui Vamo lá Passa, Rineg! Passa! Rineg! Passa! Rineg! Passa! Vamos lá! Rineg! Passa! Zagueiro, zagueiro! Isso! Vai! Vai! Vamos, jogador! O jogo não para a vitória do Alavés O torcedor do Alavés O Espanel tá desesperado A Roberta tá aqui comemorando Ô, Roberta! Roberta! Você torce pra qual time? Não, não, não Vai no time aqui do Rio Você quer ir na festa dos tricolores e dos botavoguetes dia 31? É do Montanha Clube Hoje eu convidei o Paulo Dia 31 A partir do meio dia Último sábado do mês Você é a nossa convidada especial O som não para! A Mayne tá no desespero! O Ritek sempre quando chega a Mayne tá no desespero! É uma amiga desesperada! A Mayne tá no desespero! A Mayne tá no desespero! A Mayne tá no desespero! Ela tá desesperada de novo! O Ritek vai! Fica desesperada! A Mayne tá no desespero! Vamo lá! Show do esporte! Atletas que fazem desse Brasil um país! Vamo lá! Show do esporte! Atletas que fazem desse Brasil um país... do futebol, o país do futebol olha aí puxou não vai parar não sei se não, acho que foi no futebol o canal Gavião fantástico o jogador se machucou estamos indo para o fim da partida você está vendo ali o Jorge Sampaoli, treinador do Santos está bebendo uma cervejinha ali ele está, podemos dizer, na folga o Santos joga amanhã a imagem do treinador do Santos futebol clube a gente está pegando com exclusividade o Jorge Sampaoli tomando aquele copo não sei se ele está bebendo quilomes que é a famosa cerveja argentina ou alguma cerveja brasileira mesmo também você está vendo a imagem do Sampaoli enquanto o jogo volta é gol, gol 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 do espanhol segundo gol vai apitar o gol, vai apitar o gol, vai apitar o gol será que vai? 4 a 2 pegar o Hideki gol do espanhol gol 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 chorado chorado aí 19 e 24 aqui aqui vamos lá o Meire está desesperado o Meire está no desespero todo jogo está no desespero O Espanhol fez o gol. Aí, tá aí. Aí, tá aí, gol. Gol! Aí, deu certo o desespero. Olha que deu certo. O jogador do Espanhol chutou. O goleiro do Alavés, o JP. João Paulo ou João Pedro. Não conseguiu defender. A bola foi no canto esquerdo. 4x3. O Alavés, agora que tá no desespero, é o Alavés. O desespero mudou de lado. Bate logo! Bate logo! Mata! Mata! Certa aqui no tempo. Isso, Tietchan! 4x3 pro Alavés. Pedro Sá. A bola é do... Do Espanhol. A bola é do Espanhol. Renato. Renato chuta do pé do Pedro Sá. Meu Deus do céu, tiro de meta. Vamos lá, tá acabando. Pedro Sá. Ele arranca o jogador do Olho do Espanhol. Ele entra com tudo e não deixa o Pedro Sá chegar, mas aí não adianta mais nada. Vitória do Alavés, o choro. O sufoco. Por 4x3. Foi chorado. Foi difícil. Foi difícil. Mas o Alavés venceu com 4x3. O jogo vai ser o seguinte, vamos tomar um café break e daqui a pouco a gente volta para mais um campeão de audiência. Voltamos, né?